É, o Caio começa. Agora vai fazer sentido. Tem pelos. Creio que sim. Ele tá tirando o negócio de pelo, né? Pra fazer essa pergunta antes, dava certo. O foda é que pode ser um monstro, tá ligado, também, agora? É um NPC? Um NPC. O que ele perguntou? É do anfitrião? Não. Ah. É um homem? Sim. Ok. Ele já foi integrante de alguma das equipes? Não. Não. Já perguntaram se é da Ordem? Não lembro. Não, não perguntaram. Acho que não. Ah, é da Ordem? Não. Mano, eu vou pegar um papel e caneta. Funciona. Ajuda. 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 Cael? Esse personagem morreu? Sim. Eu posso chutar? É que eu fiquei na base do pelo. Meu Deus. Que surpresa. Que surpresa. Ajuda. Ajuda, eu tô curiosa. Mano, eu devo dizer uma coisa. Se ele acertar, acabou o jogo, tá? Só pra avisar. Inclusive, eu vou deletar o servidor. É o Tristan? Não. Não? Tchau, Cael. Tchau, Cael. Tchau, Cael. Veríssimo foi precoce, mas não. Tchau. Veríssimo não. Vai, Cael. Acerola? É porque o veríssimo ficou na cabeça, né? Que ele é precoce. O veríssimo é precoce. Não, meu Deus. Tirar a parede. Isso daí pro vídeo vai ser legal, tá? Das pessoas ouvirem. Se vocês cortarem isso fora de contexto, eu vou aí. Eu vou aí. Acho que é ótimo. Acho que é ótimo. Pode deixar, pode deixar. Eu vou criar um canal de cortes. É difícil, é difícil. Cara, gente, show. 62 anos, na moral. Vamos com calma. Ai, meu Deus. É um inscriptor? Não. Caraca, já tá difícil. Uma criança. Você é considerado uma criança? Não é adulto. Esse personagem já pegou numa arma? Eu creio que não. Tá. Eu quero chutar. Eu acho que é o Hugo. Não. Não? Ele tinha uma namorada? Gabriel! Gabriel Oxford. Eu não lembrava se ele tinha uma arma em algum momento. Dois tamanhos. Nossa, que droga. Ele tinha uma faca. É, tinha uma faca. É uma arma branca. Interpretei, como você disse, a arma. Tudo bem, tudo bem, sim, sim. Vamos embora, vai. Veri. É, tá. É um personagem? Sim. É homem? Sim. Aparentemente. Hum? Aparentemente, né? Quem é você pra dizer o que ele é ou não é? Exato. Não vou ser que eu for julgar ele. Vocês ouviram isso? A militância chora. Essa pergunta me confundiu. Então eu vou perguntar, tem a aparência mais feminina? Eu acho que sim. Sim. Ai, que delícia. Mentira. Ela é o meu cuti? Não, ele. Ele. Sim. Faz parra da cita das máscaras? Não. Ai, você complica. Ele apareceu em Desconjuração? Sim. Tô pensando em todos os ocultistas de Desconjuração, homens com aparência feminina, e não me vem nenhum na cabeça. Me vem um na cabeça que era o meu crush quando eu assistia. Levemente culpado, em caso, mas... É um scripta? Sim. Nem fudendo, é ele mesmo, eu tenho certeza. Vambora, família. Usa batom? Não. Eu não sei quem é. Oxi. Eu não sei quem você é. Peraí, deixa eu dar zoom aqui, calma aí. Eu também, não sei. Não sei quem é. Acho que é um. Não, não. É. Ah, ah, ah. Já deu uma facada no empap? Não. Ah, então não é. Agora a gente sabe que o Kael tinha uma queda pelo Henry. É. Vazou o Kael e BDSM. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. É o Kael e o Kael e BDSM de legal que tá isso aqui mesmo. Eu não sei. Improdutivo. Já apareceu? Já. Essa pessoa foi morto pelo Dante. Ah, cala a boca. Mentira. Oi? Boca? Não. Eu achei o nome. Bebrei. É o Nergal. Tá certinho. Difícil pra galera. Nossa, o Kael tá zerando o jogo. Você acha que tá sem graça? O Kael tá sem graça. Mano. É justo, né? É justo. Pelo menos. Eu... Mas aí tem que ter acertado uma vez. Refeita. Tô na minha aqui. Calma aí. Tá. Mano, saiu um bom. Ah, eu não podia ter falado, né? Desculpa, vai. Vai, Akel. Começa. É um monstro. Sim. Nossa, que que é isso? Nem fodendo. Ele aparece em O Sagrado da Floresta? Não. Ok. Aparece em Calamidade? Não. Ok. É... Desconjuração aparece, então, né? Sim. Ok. Podia ser a primeira temporada e... É, eu tô pensando... Na verdade, eu quero saber. Aparece na primeira temporada? Não. Ok. Ah, tá. Ok. Eu só vou ter certeza, eu vou ter certeza no real. Porque tem alguns que aparecem na TV. que aparecem na primeira. É um boss? Não. Tá. Bicho papo é isso aí. Ele tem a ver com os scriptas? Tem. Eu vou chutar. Existido? Hum... Não. Tá. Caralho! Ele... É! O Underworld! O Underworld! Ele tem um... Como é? Ele tá ligado ao elemento de morte? Sim. É o existido de morte. Ah, nem foi o tempo. Nem foi. É porque ela hesitou, irmão. É. Realmente. Realmente. É verdade. Eu hesitei, droga. É, então. Foi isso que entregou pra mim. Ela veio, vai. Aqui, tá aqui, tá aqui. Foi? Vai, Yas. Sim. Hum, tá bom. Personagem? Sim. Caralho! Ah... Isso é seu ambiente feminino? Não. NPC? Sim. Outro? Ele tá vivo. Ele tá vivo? Eu faço, né? De acordo com a Wiki, tá vivo. Ok. Porra, me roubou minha pergunta agora que eu não sei o que perguntar. Ah... Ele aparece em Desconjuração? Sim. É da Ordem? É a... É a Nã. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Tá, é da Ordem. Sim. É fácil. Genial. É da Ordem, é da Ordem. Nossa, que absurdo. Você fala as perguntas do tempo. Muito bom. Introvertido. Olha, você teria que perguntar pra ele. Mas eu sei... Na minha opinião... Você foi ali, todo mundo. Eu... Eu... Assim, como espectador, eu diria que não é introvertido. Ok. É marido da Letícia. Letícia? Da enfermeira. Peraí. Tá, não é... Definitivamente não é marido da Letícia. Não sei quem é Letícia, mas não é marido da Letícia. É a minha coisa. Letícia é a mina do... É errado, mas aí ele quer dizer a Marcela. Marcela, pô. É Marcela. Porra, a Marcela, a Letícia tá de bom. Ah, mas tem uma Letícia também. Não tá tão errado. Tem uma Letícia trabalhando na Ordem. Não sei o que eu tô com essa. Faz parte de alguma equipe? Não. Cuida das armas. Sim. Ah! Eu te odeio aqui. Eu ia? Eu te odeio. E ele é extrovertido, sim. É Ivete? Não. Esse tempo todo? É o homem. É o homem, pô. É isso que eu vou fazer a Letícia. Eu ia escrever. O hambúguer, que que é? É o Walter. Walter. Walter, Walter. Pontoações. Akel, quatro pontos. Veríssimo, zero. Eu e o Tephão foi um... Acerola, zero. O Kael foi um. Akel, uma. E o nosso Veríssimo... Ah... Peraí, a Acerola fez um? Mentira. Não, não. Não, fiz zero. Tamo junto. Que isso, gente? Vamos respeitar. Comensão, mentira. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Como��, o Tephão foi um. Meuzlich. Como minha irmã foi analf upfront. E noều. Bem оруж